VILADA I-I-I-I-I-I-UDA SURA DE PAUMOLI I-I-I-I-I-UDA SURA DE PAUMOLI FALA GALERA, QUEM FALA O LINK, hoje eu vou estar vendo um vídeo de um jogo bem antigo na verdade, é um dos jogos que eu jogava bastante quando lançou, e eu já estava de boa na Mistin e encontrei ele, estava bem na promoção, ele estava por 1,90, e eu falei, eu não vou perder a chance de comprar. Esse é um jogo bem antigo, o Leon já gravou o vídeo dele, eu acompanhava o Leon, então, eu não vou fingir, tá ligado, as surpresas. Mas é um jogo bem engraçado, como você pode anotar o maluco e entrar o outro chutou ele mesmo do passado. Eu vou zerar esse jogo aqui com vocês, e eu não digo que quem gostar do jogo cumpre, o jogo é muito divertido, é sério, e eu posso até trazer bastante dele. Vocês podem até gostar, mas talvez não gostar, mas eu acho que vou gostar bastante. Eu vou fazer o que eu lembro que é. Aí galera, é tipo... Fala aí, o jogo é cheio de comédia. Muitas coisas eu lembro, muitas coisas eu não lembro. Então, pode ficar bem sem graça ou pode ser engraçado. Tipo, essa parte eu não lembro o que tem que fazer em relação. Viu? O jogo é esquisito pra cacete. Eu já perdi um ponto. Quando você consegue esses três, você consegue uma promoção especial. Esse é um jogo que na verdade é bem maneiro até. Ó, é tipo... Tua missão nesse jogo é salvar o mundo. Normalmente você tem que salvar o mundo de uma bomba. Então esse é um jogo futurístico e antiterrorismo. Ele está aqui pra salvar o mundo. Eu vou conversar com a mulher. Não era esse. Existem milhões de maneiras de salvar e existe... Na verdade existe uma maneira de salvar e milhões de você não salvar. Você tem que testar o que você tem que fazer. E ir vendo. Olha... Eu acho que era isso mesmo. Aí, acertei. Então, tem horas que eu vou acertar e tem horas que eu não vou acertar. Por exemplo, eu não lembro 100% do jogo. Mas é bom galera, porque quem quer gerar esse jogo rápido... Vão serem mais tranquilamente pro jogo. Se eu não me engano, era sendo salvado. É, eu me enganei. Não era sendo salvado. Eu estou bem meio a meio. Tem horas que eu acerto, tem horas que eu erro. Mas eu gosto muito desse jogo. E além de ser um jogo aqui, a sonora é bem maneiro. Ah, e outro... você ainda tem tempo... Viu galera, eu... Você salvou o mundo de maneira ridícula, tá ligando? Mas é bem top isso. Esse aqui eu... Eu não lembro como é que salva, mas eu lembro que tem uma coisa que você faz assim. Agora a vaca está apaixonada por mim. Bem sim, você entendeu? A trilha somada do jogo é um aspecto principal dele. E por ele ser pixelizado, ele roda em qualquer PC. Se eu não me engano, eu tenho que ir... Isto... Não. Não, não era isso. Eu achei a bomba pelo menos. Já cliquei no vulcão, já cliquei na mulher, já cliquei no osso, já cliquei na vaga. Eu acho que eu... Vou clicar nisso. Olha lá. Então, eu dei meu corpo para o rei vulcão... E salvei o mundo. É a vida, cara. Não, eu cliquei de novo sem querer, que bosta. Olha galera, ainda não tem volta, tá ligado? Esse é um jogo que você tem que pensar bem antes, porque qualquer clique que você der, você perde. Então o que eu vou fazer? Não sei que a bomba está aqui. Tá. Então tá, né? Eu não entendi, então. Provavelmente eu vou ter que fazer outra coisa. Eu vou clicar nas crianças, que eu não cliquei ainda. Acho que eu já sei o que eu tenho que fazer. Chuta a criança. Ah, deixa eu tentar o negócio. Aê, desgraçado. Funcionou o maluco, foi embora, tá bomba. E assim você salva o dia. Eu vou fazer mais um capítulo, porque foi bem rápido. Não foi tão rápido, né? Foi... Foi rápido sim, foi rápido. Bem, aqui a gente já zerou esse aqui. Vamos pro próximo. Esse é um jogo muito esquisito, sério. Você tem coisas nesse jogo que você não acredita. Aqui eu já não lembro mais. Eu lembrava da primeira, porque eu joguei pra testar o jogo, né? Porque eu comprei e eu tento direito testar. As naves passando ali no fundo. Se eu não me engano é aqui. Isso. Errou! Não era ali. Mas beleza. Aqui tem um maluco pulando. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Eu coloquei o vendigo. Eu coloquei o vendigo. E o vendigo que salva o dia. Essa realmente eu não lembrava, galera. Muitas coisas que nem eu disse eu lembro, mas muitas coisas eu não lembro. Aqui temos o som que eu vou tacar na água. E eu me matei. E a piscina explodiu. É, galera. Muita coisa estranha nesse jogo acontecendo. Aqui eu estou num prédio. Aqui é a bomba. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse aqui. E vou pegar esse aqui. Bem, galera. Esse aí vocês podem até falar. Nossa, eu já joguei o jogo. Então eu vou saber. Parece que eles vieram a porta, tá ligado? E como eu disse, o jogo é bem antigo. Ele é... Da época... Leão famoso. Muito útil, tá ligado? A melhor coisa que eu podia fazer era pegar uma pá e bater. Esse aqui eu acho que, se eu não me engano, tem que fazer. É muito chato. Deixa eu ver. Puta que cara de eu censurar esse aí. Eu acho que era um homem. Vamos falar com o meu. Mais 18. Esse aqui é um... Um negócio bem esclito. Se eu não me engano, eu boto aqui. E... Não, não era ali que eu tinha que botar a maçã. A piscina novamente. A fase bônus desse jogo consegue ser mais estreia que a do jogo. Deixa eu ver se é bater na mulher ou se eu pegar o sonho e bater no homem. E... Não, não funcionou. Eu vou pegar o sonho e bater na mulher. Aqui, se eu não me engano, eu tenho que leprar, tá bom? Ou alguma. Aqui eu pego e chuto a bomba na boca da cola. Ah, lembrei como é que era. Lembrei, galera. Agora é só chegar na hora de novo. Aqui nós já clicamos no homem. Vamos clicar dentro da boca do homem. Achamos a bomba. Não adiantou, mas achamos a bomba. Agora, aqui... É mais complicado. Vamos lá. Eu vou pegar a maçã e vou pegar pro maluco lá. Não. Agora fodeu. Se for errado, eu vou ter que perder de novo. Uou! Ele trocou a maçã. Não, não vai dar certo. O que que eu vou fazer agora? Já que não funcionou. Vou pegar o sonho e ver com a mulher agora. O que acontece? O maluco tá dançando e chutando a mulher. Isso salvou o dia? Não, isso não salvou o dia. Vamos para... Aqui eu lembrei, galera. Eu lembrei. Aqui eu já lembrei como é que funciona. Tem que pegar a pá e bater na bomba. Olha só. Assim você salva o dia. Faz um purê de copo. Melhores maneiras de salvar o dia. Vamos lá. Vamos lá. Beleza. Ali eu já descobri que tem a bomba. O que que tem ali? Tem uma morsa. Morsa é muito útil. Bem, galera. Já descobrimos quase tudo. Agora aqui na festa a gente vai testar outra coisa. Vamos lá. Vamos lá. Então tá, né? Tipo... Melhor coisa. Agora eu vou... De novo. Para a piscina. Deixa eu ver o negócio. Eu não vou mexer com o som agora. Eu vou clicar só na piscina. Porra. Era só fazer isso. É sério. Não vou nem falar nada. Eu ganhei um ourinho ali. Não sei porquê. Acho que foi o tempo. Se eu não me engano aqui. Agora a gente entra ali na oca. Haha. Salvamos o dia. Agora salvamos o Exit Mall. Um. Já estamos em dois. Vamos acertar esse aqui. Se não acertar esse aqui. Nós conseguimos um especial. Vai terminar com a chave de ouro. Haha. Acertei. Isso. Bônus Round. Cara, se eu não me engano o bônus é muito difícil. Olha isso, velho. Se eu não me engano eu tenho que acertar qual que é. Eu não lembro. Olha galera. Esse aqui já demorou um pouco mais. Mas. Vamos terminar o episódio de hoje aqui. Fizemos duas fases. O que eu acho bem interessante. E daí. Não complica a minha edição. Que dá. Dá. Dá pra dar um pouco de trampo. Com ele também. Se você quiser. Se vocês quiser galera. Se vocês quiser galera. Eu posso gravar demais. Posso. Continuar o story mode. Ou tentar achar alguma coisa diferente para eles. Então se você quiser galera. Deixa seu like em baixo. Fala link. Eu quero mais. E. Se inscreve no canal. Se você gostou desse vídeo. Deixa seu like. Se você não gostou. Porque você está assistindo até aqui. Então. Maninho. Falando. Maninho. Vazando. Um abraço. E até a próxima.